Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e eu trouxe mais uma inspiração pra vocês de um trabalhinho concluído meu. Esse daqui, gente, são caixinhas em EVA, ó. A minha cliente vai usar pra enfeitar a mesa e pra colocar docinhos. Essa aqui é no tema Alice no Países Maravilhas. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha que gracinha que fica a caixinha. Tá bom? Aí ela me pediu essas caixinhas pra eu colocar de enfeite na mesa. Gente, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve, porque logo logo eu vou estar colocando um vídeo de como faz essas caixinhas, beleza? Se vocês quiserem conhecer o meu trabalho e entrar em contato comigo, aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando todos os meus contatos, beleza? Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo!